Antes do treino, uma palavrinha com o técnico Ari Marques. E olha que o bate-papo demorou. Será que foi uma bronca? O que será que rolou? Muito amistosa a conversa não deve ter sido. Coisa de futebol, né? A gente... O Iabá tá acostumado a fazer bons jogos, vitórias, né? Então a gente iniciou a competição sem ganhar. Jogando razoavelmente bem, com oportunidade de vencer o jogo e não ganhou. Então são coisas que a gente tem que conversar com o jogador, olhando na cara deles. E ouvindo também, pra que a gente possa alcançar o objetivo nosso que é as vitórias. É, então até que foi tranquilo. Diante do cenário que começa a preocupar. Pode ficar tenso. O Dourado não começou o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Na estreia, empatou com o Icasa do Ceará. E no segundo jogo, amargou uma derrota. 2x1 contra o Águia. No começo da partida da última disputa, o Cuiabá partiu pra cima, abriu o placar com o Fernando. Mas parou por aí. Jogando mal? Não. A equipe não teve sorte. E ainda contabiliza erros. Agora tem que mudar. O primeiro jogo poderia ter ganho. O segundo jogo também a gente tava numa situação boa. Tomamos um gol de escanteio que não pode. Uma equipe alta como a nossa, bem treinada. Estão acostumados a jogar junto. E depois várias oportunidades de gol no segundo tempo. Tivemos 5, meia dúzia de chances pra fazer o gol. E acabamos não fazendo. Então, o que precisa é caprichar mais, acreditar mais, ter mais confiança. E começar a ganhar que já tá na hora. Não tem jeito. A pressão aumentou. Principalmente, para quem marcou o único ponto no campeonato. A responsabilidade aumentou mais, né? Já vai pra terceira partida, vamos pegar um clássico de Mato Grosso. E a gente tem que esperar o melhor da nossa equipe agora. Porque até agora, acho que o Cuiabá não mostrou pra que veio. Então, vamos conseguir esses três pontos dentro de casa, pra ganhar essa confiança de novo. Vamos procurar fazer nesse jogo de domingo, diante de uma equipe que é a atual campeã Mato Grosso. O placar maior para o Dourado também pode estar sob a responsabilidade do Josiel. Tem experiência. Jogou nos Emirados Árabes e no Flamengo. Agora tem que mostrar jogo e finalização. Tem coisa que a gente não pode admitir, né? E já são dois jogos sem marcar. A ansiedade é grande pra fazer o gol e vencer, principalmente. Mas tem que ter tranquilidade nessa hora, né? A gente sabe que dificuldades sempre vão haver, mas tem que ter tranquilidade pra qualidade aparecer. E a próxima partida é em casa. Duelo Mato Grossense. Vem aí o Luverdense. E aí, como será que vai ser? Jogo difícil, uma equipe boa, que vem numa vitória boa contra o Fortaleza. Então, a Série C, todos os jogos são muito equilibrados e a gente vai ter que errar menos, né? Ter um comportamento melhor, uma atitude melhor nesse jogo pra tentar ganhar o jogo.